Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Décio Terror e você está no desafio MPU-PRF. Roda a vinheta! Bom pessoal, aqui a gente vai trabalhar a oração subordinada adjetiva. Você já sabe, tem 40 segundos para realizar a questão e na sequência eu comento. Vamos lá! Legenda por Sônia Ruberti E aí, o que achou da questão? Difícil, fácil, mediano? Coloque pra gente aí no comentário, beleza? Outra coisa, se tiver algum assunto que você queira que a gente coloque, também pode inserir aqui no nosso comentário. Então vamos lá? Vamos comentar a questão. Mas, delimita o sentido do termo norma. Meus amigos, eu costumo dizer que essa é uma questão didática porque ela nos serve sempre de pré-requisito para algo que a gente vai ver mais à frente, tá? Nos nossos próximos desafios e o que a gente pratica bastante nos nossos cursos no Estratégia. Olha só, quem delimita sentido de um núcleo, isto é, de um substantivo, é o adjunto adenominal ou uma oração subordinada adjetiva restritiva, tá legal? Então eu falo, detesto gente mentirosa. Mentirosa é o adjunto adenominal de gente. Não há nem separação por vírgula justamente por isso. Quem delimita o sentido é o adjunto adenominal. Ele restringe o sentido do substantivo, tá legal? Então, gente mentirosa. Mentirosa, nesse caso, restringe o sentido de gente, tá legal? Detesto gente que mente. Eu apenas troquei o adjunto adenominal mentirosa pela oração adjetiva restritiva que mente. Nós temos o mesmo princípio. Ambos delimitam o sentido desse substantivo, desse núcleo gente. Aqui nós temos o quê? Uma oração subordinada adjetiva restritiva. E ela serve pra quê? Justamente para delimitar o sentido, restringir o sentido, tá legal? Serve justamente para delimitar o sentido, restringir o sentido desse núcleo, tá legal? Vem comigo na tela, só pra gente poder observar, ó. Uma norma, norma que protege os animais, independente de sua origem ou classificação. Esta é uma oração subordinada adjetiva restritiva que serve para delimitar o sentido do termo norma. Então, é certa a afirmação. Tenho certeza que você acertou. Então, clique aí no gostei. Se você gostou aqui desse nosso desafio, clique no gostei, compartilhe com seus amigos esse nosso comentário, tá legal? Um grande abraço pra você, tudo de bom, até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho